Olá, eu sou o Luciano Seixas, apresentador da Voz do Brasil há quase 13 anos e estamos aqui comemorando o Dia do Rádio, a Voz do Brasil, que vai em todas as emissoras de rádio do país nos dias úteis, a partir das 19 horas, o programa mais antigo do rádio no mundo, aquele programa de continuidade que está há mais tempo no ar em todo o mundo, tem essa alegria, tem a honra de atender várias populações, várias camadas da população, como eu falei, são mais de 60 milhões de ouvintes diários que acompanham a Voz do Brasil, que é, em essência, um programa que visa comunicar o que o governo federal tem feito pela população brasileira, suas políticas públicas, o que o brasileiro pode contar com o governo, o que ele pode contar com cada ministério, com cada autarquia, enfim, o que ele pode receber, o que é direito dele e também falar de alguns deveres do cidadão. Eu sou o Walter Lima, apresentador do Revista Brasil, programa que está na Rádio Nacional, na grade, já há praticamente 30 anos, um programa que aborda principalmente assuntos da área jornalística, assuntos estes que não importa onde quer que eles aconteçam, no Brasil, enfim, qualquer parte de outros países. Então, isso porque o rádio é sempre importante para levar a informação. E hoje, nos tempos de hoje, principalmente, informação importantíssima para o dia a dia das pessoas. E é isso que o programa faz. Olá, eu sou Thais Ladeira. No Dia Mundial do Rádio, nós não podemos deixar de citar a história de 80 anos da Nacional do Rio de Janeiro. Afinal de contas, os historiadores afirmam, os pesquisadores da área, que a Nacional do Rio criou padrões de fazer rádio. Por exemplo, as radionovelas. E ali surgiram vários talentos da TV brasileira, como o Fernanda Montenegro. Os seus programas de auditório, a sua maneira de transmitir futebol para o Brasil, o seu modo de fazer rádio e jornalismo com o Repórter Esso, foram imitados por outros rádios. E, até hoje, a Rádio Nacional do Rio é uma referência. E é por isso que a gente comemora seus 80 anos, esse ano, no dia 12 de setembro, com muita alegria, por exatamente a Rádio Nacional ser esse padrão para o rádio brasileiro.